Oh criatura, que satisfação danada te ver por aqui, olha, mas nós está satisfeitos demais com a sua visita e você fica a vontade, viu? Então, antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e é claro, se não é isso, se inscreva agora e ative o sininho. Ai, sotaque das mineiras, o sotaque das mineiras deveria ser ilegal, imoral ou engordar, porque se tudo que é bom tem um desses horríveis efeitos colaterais, como é que o falar lindo das mineiras ficou de fora? Mineira deveria nascer com tarja preta avisando, ou vila faz mal à saúde, se uma mineira me pedir de mansinho pra assinar um contrato doando tudo que eu tenho, eu sou capaz de perguntar, só isso? Assino achando que ela está me fazendo um favor. Que os mineiros têm um ódio mortal das palavras completas, isso nós sabemos, eles preferem abandoná-las no meio do caminho, é um toque bonitinho, fechadinho e por aí vai. Eles não dizem, onde eu estou? Eles dizem, ô cotô? Eles não dizem, pode parar? Eles dizem, pode parar? Os não mineiros, ignorantes nas coisas de Minas, supõem letraramente e precipitadamente que os mineiros vivem linguisticamente falando uai, trens e sos. Digo-lhes que não. O mineiro não usa o famosismo, tudo bem, ele usa, cê tá boa? Aliás, perguntar pra uma mineira se ela tá boa é desnecessário. Aqui não vou dar conta de chegar na hora não. Esse aqui é outro que só tem aqui. E aí vão? Traduzo. E aí vamos? Não espere um vamos completo de uma mineira, isso nunca acontecerá. Aqui algumas regras não entram, elas são barradas pelas montanhas. E se você chamar sua filha pra te acompanhar no supermercado, ela dirá, Ai mãe, eu preciso de ir. Aonde os mineiros acham esse de, eu não sei. Mas que ele existe, existe. No supermercado, o mineiro não compra muitas coisas. Ele compra um tanto de coisa. O supermercado não vai estar lotado, ele vai estar com um tanto de gente. E saindo do supermercado, se a mineirinha ver o mendigo, ela suspirará. Ai gente, que dó. A essa altura, é provável que você já tenha se apaixonado pelas mineiras. Para uma mineira dizer que algo é muitíssimo bom, ela dirá, Ai gente, é sem noção. É sem noção, gente. Mas por favor, não esqueçam o ó. Porque senão não dá pra dizer o quanto algo é sem noção de bom. E o capaz? Você já ouviu esse capaz? Capaz. É lindo. E o nem? O nem completo fica, a nem é lindo, né? Aliás, o mineiro não pergunta se você vai a algum lugar. Ele dirá, você não é animadinho, não? Ai gente, é tão simples. O resto do Brasil complica tudo. É ué, vocês dão umas voltas pra falar uns trem? E o plural em Minas? É um problema. Um lindo problema, mas um problema. Se em conversa você disser, Ah, se ela comprar umas coisas? Que coisas? Ela dirá. O plural dá um pulo. E se você acusar injustamente uma mineira, Ela chorosamente confidenciará. Ai, ele pôs a culpa em mim. A conjugação dos verbos em Minas tem lá seus mistérios. Ontem, recentemente, uma senhora me consolou. Preocupa não, bobo. Ainda tem um nu. Nó. Até o tchau em Minas é personalizado. Ninguém dá tchau puro e simplesmente. Aqui se diz, tchau pra você, tchau pra vocês. Aqui é útil deixar claro o destinatário do tchau, né? Aqui tudo é personalizado, carismático, simpático, acolhedor, aconchegante. Então os mineiros são trem bom demais, sou. Peraí, peraí. Calma, calma. Não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte. Dá um like nesse vídeo. Pa, 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 pa Obrigado.